Música Vai, atuar Eu sou mulher traficante Eu tô cagadinha Aaaaaah A minha primeira nota O trauma Prova de biologia, fotossíntese, rino monera Professora Joana 2015 Aí eu lembro que a média da minha escola era 727 Média era pra padronizar e ser 5 Isso, quebra a casa inteira Foi barato, quebra, quebra Porque além da média de 7, 70% da prova Só tinha 10 questões E cada uma valia um pouco, ou seja, faz a matemática Se você errar 4, já ficou na prova E eu fazendo a prova Com a minha caneta da Barbie E duas semanas depois eu entreguei a prova Gente, quando eu peguei a prova Eu vi uns 5 e meio O professor lá entregando as provas e eu no fundo da sala Gustavo, o que foi? Posso do banheiro? Obrigada Saí correndo pro banheiro com aquela vergonha nas minhas mãos Aquele 5 e meio Aí meu maior é que me trair Eu liguei pra minha mãe da escola Não esperei chegar em casa Cheguei na secretaria com o olho sopado de lágrima Moça, eu posso ligar pra minha mãe? Eu tenho uma coisa pra te contar Gustavo, oi Eu tirei 5 na prova de 6 Quando você chegar em casa a gente conversa Nessa aí ela matou Nessa aí a velha me matou Minha vida acabou Esquece medicina, esquece intercâmbio Porque na época eu queria fazer medicina Cheguei em casa, ela tava no sofá sentada assim ó Que que foi essa prova Gustavo? Tu não estudou? Você não quer mais estudar? É isso? Eu me mato de trabalhar e você não quer estudar? Eu lá, tomando expulso Só sujou a minha avó atrás da minha mãe Fala baixo com ele Brincadeira gente, mas a minha avó me defendia E depois dessa nota foi só ladeira abaixo Contei pra vocês a vez que eu tirei minha primeira nota abaixo Só que vocês não sabem É o motivo dessa nota abaixo Quanto mais eu dobro mais desarrumado fica Ai Pronto, tá arrumado Eu tava viciado em um aplicativozinho O famigerado O watchpad O laranjinha Eu... surtei Dormia ler fanfic Acordava ler fanfic Era fanfic na aula e ela já lia fanfic Daí minha mãe não ia deixar barato minha nota abaixo Sabe o que foi que ela fez? Ela me deixou de castigo e tomou o meu celular Como é que eu ia ler minha fanfic agora, hein? Tava tudo lá no... 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 no aplicativo Nossa, Gustavo, deve ter sido muito difícil pra você Ficar sem as fanfics Como que você sobreviveu? Vocês tão achando que a gata aqui é burra? O que que eu fiz? Peguei meu dinheiro do Natal Que eu ganhei dos parentes ali em 50, 100 Aí juntei tudo Fui na Amazon, né? Comprei um Kindle Aí eu lembro que com duas semaninhas chegou Esse aqui é outro já, esse aqui é mais novo Aí na época eu peguei a fanfic tudo do... 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 do sidewatchpad Passei pro Kindle Não sei se dá certo fazer essa proeza que eu fiz na época hoje em dia Eu acho que não dá não Mas, gente, eu consegui com a manobra assim de higiene Minha mãe ficava me vigiando de estudar, né? Pra eu passar na prova Aí o que que eu fazia? Tá aqui o... 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 o caderno, né? O livro, sei lá, foda-se Pegava o Kindle Aqui dentro, ó Ficava aqui, ó Estudando Eu quase fiquei de recuperação em 12 matérias Por causa do whatpad A administração do psicólogo na época era baseada em fanfic Então, Gustavo, como é que foi a tua semana? Conta aí pra mim Fanfic de Larry de novo Hoje em dia eu tô curado desse vício Que é a doença em whatpad Mas de vez em quando volto Eu tenho recaídas Se você nunca teve uma fase viciada em whatpad Não sei se eu tenho pena Ou se eu fico feliz por você ainda ter saúde mental Nem que seja um... um pingo E não me façam perguntas Na minha época de escola Porque já faz muito tempo Foi ano passado Tinha uma boyolice que o nome era Evento Cultural Uma das apresentações Pra incentivar a arte, não sei o quê Só que eu só participava Porque eu ganhava dois pontos das matérias Se não valesse ponto eu nem ia E aí ia ter uma peça lá De apresentação E eu lembro que o menino Que eu... Que eu tinha um crushzinho ia participar O que eu não sabia É que a peça era Romeu e Julieta Só que não era só Romeu e Julieta Era a versão Turma da Mônica E eu coloquei o meu nome Pra ser o Cebolinha Sem perceber Não teve disputa pro papel Só eu trouxa que coloquei o nome Todo ensaio tipo O ensaio da peça Tinha interação nossa Aí tinha uma cena de uma briga Que ele me puxava assim ó Aqui ó A fanfiqueira Desde criança Era eu tipo assim Aí ele me puxando aqui velho Me puxando por... Que que aconteceu? Dois dias antes de estrear Ele se mudou de cidade Beijão a todos O moleque se... Mandou da cidade Sem explicação Eu não sei se eu mencionei Um detalhe importante Que é a questão da peça Ser Turma da Mônica Eu era o Romeu E o Romeu era o Cebolinha Eu tinha que falar Helado Errado Pra fazer a voz dele Sou o Lomeu O Lomeu E aqui nessa cidade Não tem... Você deve estar pensando Humilhação suficiente Gente tem... Tem como piorar No meio da apresentação O som para Não era ao vivo ali Era as vozes dos alunos Era a minha voz Gravada num som Pra escola inteira O som para Fica um foco de luz Na minha cara Só eu na quadra Parado assim Valia dois pontos a apresentação Eu tirei um e meio Quando a minha mãe conseguiu Uma condiçãozinha melhor Ela me botou em outro colégio De rico Eu não tinha colega pobre Colega pobre era eu Os pais é empresário Que não sei o que Que todo aniversário Vai pra Disney E troca de celular De ano em ano Então era lá Meus coleguinha tudo de iPhone E eu comi um Androidzinho Eu chegando lá com meu Um galatinho O mal dos meus amigos Porque eles tinham dinheiro Era achar Que eu também tinha Era tipo Ah fim de semana bora sair Bora pra onde? Pizzaria Aí chegava outro fim de semana Bora sair Eu pedi pra sair tipo Uma vez no mês né Eu chego no outro fim de semana Peço dinheiro de novo Tu deve tá achando que eu sou Mulher traficante Que eu tô cagadinha Eu tenho uma amiga que ela é cagada de rica Vou dar nome aos bois Camille O nome da infeliz Ai porque eu não sou rica Que eu sou pobre Que não sei o que Aniversário de 15 anos Foi pra Disney Ganhou festa Trocou de celular Ela troca de iPhone Todo ano Ai porque tava dando um probleminha Que eu não tava mais mexendo Meu amor Eu fico com o celular Tá quebrado Descascando Caindo os pedaços Que eu fico com ele 3 anos O iPhone dela Tinha tipo um pesquinho quebrado na película Ela já trocada Aí depois eles ficam falando Ai porque Ai Embaraçou Ai porque eu queria ter amigo rico Que isso e aquilo pra mim Gente ter amigo rico É uma desgraça Porque eles pensam que você é rico que nem eles Eu era pequeno Eu já sentia uma coisa meio esquisita comigo Porque eu gostava de menino Só que eu não assumi O meu primeiro gay pênico É quando eu passava nas lojas Tinha aquele negócio de cueca Daí aqui agora Conversando com vocês Eu tô pensando Será que vale a pena eu me expul dessa forma? Meus pais né Me assistem Lembrando que Oi mãe Oi pai Vocês não podem me expulsar de casa Porque eu não moro com vocês Eu tinha um escolarinha né Daí uma vez Em metade de brincar Esconde esconde Não sei o que Eu me escondia Era um matinho assim Que eu fiquei escondido Ai veio um menino Se esconder também E a gente aqui ó Agachadinho assim Olhando um pra cara do outro Ai ele falou assim Você já beijou? Não não Nunca beijei não Mas tu Tem vontade Ai sei lá Não sei Ó é assim Quando ele falou é assim Eu achei que ele ia fazer com a mão né Só que ele veio na minha boca Como eu não sabia beijar Eu não abri a boca Pra Pra Passar Foi mais ou menos assim ó A minha boca aqui fechada Ele com a língua Ai eu não lembro quem me disse Que ia pro inferno se o menino beijasse menino Eu cheguei em casa pro pé da cama Fiquei rezando Foi sem querer Foi sem querer eu juro Eu não quero ser bicha Não me manda pro inferno não Por favor não quero ser bicha Eu to contando assim engraçado Mas gente eu chorei muito Porque eu achei que eu ia pro inferno Eu não conto isso como um beijo beijo Porque não foi beijo Foi tipo sei lá né Uma brincadeira Meu primeiro beijo beijo bismo Foi com um menino na igreja da minha escola Beijão a todos Um beijo a todos e um ótimo dia Valeu obrigada Cada coisa que eu tenho que tá passando Foi na aula de geografia Era a última aula antes de sair né E eu sentava lá atrás Não tinha uma aula que eu sentava na frente De tanto que eu conversava O professor me jogava lá pra trás Eu conversava pelos cotovelos Mas o material eu levava Tava eu na aula né Com o meu livrinho de geografia aqui Estudando Ai o Luiz Gente o nome dele não é Luiz Lógico Ele falou Professor eu esqueci o livro Gustavo trouxe o livro Pois passa eu duplei com ele Ai a gente fez duplei e afins Só que eu não tinha intimidade nenhuma com ele Porque né Ele era do grupinho ali dos héteros Ele lá né Tentando puxar um assunto Só que tipo tava um clima né Porque a gente nem se conhecia Conversa vai Conversa vem Ele falou assim Então tu Tu é gay né Então na verdade eu sou bi Ah tá entendi É porque eu né Tava com dúvida 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 comum Como assim dúvida É porque eu vou viajar Tipo pra ver um amigo né E tipo Ele Ele é né Ele queria ficar comigo Daí eu não sei Como assim você não sabe Você tem dúvida Ah é Tipo isso Então assim no meu caso Quando eu tava com dúvida Eu fui lá né E experimentei Então eu Não Não tipo Eu tô dizendo que você Deveria experimentar com ele Eu queria saber antes de ver ele Ah eu acho que sim Essa aula Acabava cinco e meia E daí depois tava todo mundo liberado Pra ir pra casa Aí a gente A gente foi até a capela da escola Nessa parede Sabe aqueles negócio de Que vai contando a história de Jesus Não sei se tipo quando ele foi me beijar Ele tava com fome Porque tipo ele avançou O quadro na parede deu aqui Ele veio Ai bati de verdade Ele lá Beijando E eu fiquei com a cabeça sangrando aqui atrás Eu recebo muito Essa dúvida Então gente Sim Eu não tive nem a chance de me assumir Porque me arrancaram do armário antes Ah que delícia Tô aqui Tranquilinho sabe Chega minha mãe Bora sair o viadinho Tava lá eu de férias em Fortaleza Fortal City Puxa gatos Falei na casa da minha madrinha Vendo um filminho Mexendo de celular Falei uma fominha Fui na cozinha pegar um suquinho Deixei a mé Até hoje eu passo mal com a minha burrice Eu deixei o celular desbloqueado É esse aqui inclusive Desbloqueado dando bobeira No sofá Teria evitado tanto trauma Só fazendo isso aqui ó Bloqueando Eu tava aqui na cozinha tipo assim Do balcão E a cozinha dela é americana Então dá pra ver a sala Tava eu com o copinho aqui né Quando eu viro O copo quebrou A minha mãe tava assim ó Vixe que pra cá tá cozinha Balcão Sala Eu pulei em cima do balcão E avancei na minha mãe O celular voou Pro outro lado da sala Minha mãe foi Pegou essa merda E se trecou no banheiro Com o celular Você tem noção Na angústia Que eu senti A sorte do apartamento Tinha tela né Se não tinha pulado Ela ficou de duas da tarde Até cinco e meia Trancada Com meu celular Daí teve uma hora Que ela abriu a porta Me chamou Quando eu entro no quarto Meu pai e minha mãe Sentado com meu celular Na mão Gente Ai minha mãe Gente minha mãe falou Desse jeito Gustavo Quem que é Bernardo Bernardo foi o primeiro menino Que eu conversei romanticamente Filho da puta me traumatizou Pra caralho Como é que eu ia negar Eles saibiam de tudo Tava lá se conversando Falei toda a verdade A gente conversou E ficou uma merda A gente fez psicólogo em família A gente mal tocava no assunto Por três anos E me assumi falar Sou bicho Foi ano passado Gente que merda Não vai dar tempo Likezinho aí pra parte dois Parte dois Nesse dia tava eu, minha mãe, meu pai Minha irmã na piscina do condomínio De boas E minha madrinha trabalhando Aí minha irmã voltando da piscina tranquilona Dentro do baile Hoje vai ter putaria Eu lá no sofá Largado chorando Aí nessa hora É, minha madrinha já tinha chegado do trabalho Aí ela chamou Vitória Vitória Que história é essa Que Gustavo É gay Eu faço mal Com a atuação da gata Que ela já sabia Tia, eu tô tão chocada quanto você Confia Na moral aí O Oscar da gata Minha madrinha, minha mãe, meu pai Tudo assim ó Minha irmã Acabou as férias, eu tô indo pra casa Ficou um clima muito tenso Vitória não é racional Ela não pensa nas consequências, sabe? Um dia todo mundo aqui jantando Chega Vitória Vocês aí julgando Gustavo Eu sou lésbica, gosto de mulher E aí? Vitória meteu uma dessas sem pensar Aí tu pensa, nossa Facilitou, ficou mais leve A gente ficou uma merda pros dois A Vitória também tava no armário Só que ela não tava pronta pra assumir Hoje em dia de boa Todo mundo sabe Meus pais já sabem que eu fiquei com menino Mãe, mãe, beijão menino Quero aproveitar aqui o vídeo Pra falar um negócio Pra quem tá pensando em se assumir Calma, pensa Sabe aquele negócio tipo Ai, não entendeu? O que que eu desenho? Pois vou desenhar Aqui ó, vou ser feliz Não são homofóbicos Coração Pode contar Agora vamos pra maioria dos casos Que é família homofóbica Aqui tá você feliz Você conta Oxinho triste Se você tem uma família homofóbica E você quer contar É menor de idade Não se sustenta Não conta Não tem porque você se colocar numa situação Que você não pode enfrentar agora Se a sua família é de boa Conta Porque o melhor apoio Que você vai receber na sua vida É dos seus pais Tá tudo bem você se questionar Tá tudo bem você ter que ficar no armariozinho Mais um tempo Porque você não tá pronto Tudo no seu tempo E eu amo você Quando eu era criança Eu era um cão Mas tipo assim Eu tinha um bom coração O SBT eles faziam um negócio lá Um teletom Eles arrecadavam dinheiro pra esse hospital Por ligações né Doação Tipo você ligava e falava Ah eu quero doar tanto Aí doava o dinheiro Só que quando eu era criança Eu era meio inocente Daí eu achava que só ia ligar e falar Quero doar tanto Já estava doando sem precisar pagar Daí gente vocês não sabem Eu liguei e falei assim Oi boa tarde moça Eu quero doar 50 reais pro teletom Não então vamos doar Vamos doar né Você quer doar como? O que que ela falou? Ah ela disse que ia ser cobrado Na conta de telefone Porque eu não sei se vocês viram Essa época Mas nas casas assim De gente rica né Tinha telefone fixo Tipo assim a minha família Era fodida lascada Só que eu não sei como Tinha um telefone fixo Na casa da minha avó Pra que eu não sei? Menina aí eu liguei e doei Só que eu não doei só uma vez Eu liguei 3 vezes Aproveitar que minha mãe Vem me visitar Já to acumulando as roupas Aí beleza eu fiz minha boa ação Doei 150 reais pro teletom Sem saber Tinha um dia do mês Que chegava né A conta de telefone A minha tia lá na casa da minha avó Pegou a conta 200 E cê não sabe né Eu tava dormindo assim A minha mãe me acorda Gustavo História essa aí de teletom Na conta telefônica hein 220 reais Moleque quando a minha mãe falou isso Eu só avisou da Raven aqui Que eu lembrei Eita porra Eu tinha feito 3 ligações A minha irmã fez uma E só eu levei a roupa Daí na época eu tinha um dinheirinho Que eu ganhei no aniversário Natal Minha mãe pegou tudo E deu pra minha tia Minha mãe aguarda a dívida Que eu fiz com o meu dinheiro Foi o meu dinheiro da minha vida Porque eu ia comprar um galaxy pocket Dinheiro contado Pra comprar meu galaxy pocket Na casa das Bahias Que nessa época todo mundo já tinha celular né Tinha pó Tinha whatsapp Só eu que não tinha E toda noite eu sonhando né Cara eu vou poder baixar pó Poder ter minhas coisinhas Meu bichinho com grandeza roupinha Por isso que eu digo pra vocês Não que sejam pessoas boas Pessoa boa na vida Você só se for Seja uma pessoa ruim Que não pense no próximo Eu não era criança Eu não era um menino mais Masculino Deus Meu parceiro lá em cima Olhou assim pra mim Tadinho Como não me encaixava em atividades assim Tão masculinas A minha família tentava de um jeito ou de outro Me encaixar em alguma coisa Eu vi esse cara até handball E o... Meu terror Futebol Tentei no futebol Porque eu pensei Putz, é a minha chance de me destacar O menino tudo falava que tinha 10, 12 anos Só se for de cadeia Porque a voz Aquele juiz ladrão A falta que deram no Neymar ontem mano Parecia que o menino tinha fumado 10 massas de cigarro Antes de ir pro negócio E era 9 da manhã Os meninos com 1,80 Eu com 1,5m Ai tinha uma pequena coisinha Coisa boba Eu não sabia jogar futebol Teve um dia que eu pensei Porra É a minha chance O treinador falou assim Gustavo, meu rei Vem cá Te dá a chance de tu ficar no gol Quero ver tu segurando bola Pegando na bola Uma coisa que eu tinha muita pena Tipo assim, as mães estavam na arquibancada Meu filho marcava a bola Gritava Ai minha mãe ficava tipo uma hora de treino assim ó Caladinho Não fazia nada gente Ai eu fui pra esse gol Bora Ai foi um menino bater um pênalti Ele deu uma bicuda na bola Que a bola Tomou conta do meu rosto Não me recordo de ficar surdo Uns 3 minutos Águas passadas não guardo mágoas Quanto dorme de olho aberto Atenção O Stavo fez Alistamento Militar Aí eu fui lá fazer 7 horas da manhã gente Cedo pra ca... Já viu um moleque na minha direção Pegou assim pela gola do pescoço Tinha que eliminar uma surda Colocou aqui um crachá Espreito 001 Aí fiquei com meu cracházinho esperando uma fila Até o cara chamar 001 Vai que é tu Ai tá, sumiu Só esperando ali na fila Já sofri umas 10 homofobias diferentes Aí fui encaminhar com uma sala Tava os meninos numa sala Chegou um tenente eu acho Bom dia rapazes Levanta a mão Quem tem interesse em servir É, parece que esse ano vai ter que ser sorteio Nunca ganhei na minha vida Nunca ganhei nem em mim Mas do jeito que eu sou sortudo É capaz do primeiro sorteio que eu ganhar ser esse aí Cheguei lá numa sala Tem que tirar a roupa O cara chegou só aquele meu ouvidinho Vai ter que tirar a calça Sabe provador de loja? Era as cabinezinhas assim Só que não tinha porta Ele, né Ficou assim na frente dos 3 peladão Vocês vão ter que baixar a calça E tossir Ai bicho Foi assim ó Peraí Sai dessa humilhação Vem pra outra Quero entrevista Oi bom dia licença Meu nome é Gustavo Não, não vou querer servir não Viu? Tá bom Pode ir embora? Não pode ir embora Então Gustavo, qual motivo? Você não quer servir? Vai pensa 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 Então moça Porque assim Eu sou LGBT né E aí eu nem me senti seguro Eu acho que o ambiente Ele é meio perigoso Não Mas isso aí não é motivo não O mundo tá mudando O preconceito ficando pra trás A gente que agite como você no exército Ah é Bacana Bacana Não Nessa hora que eu pensei Fodeu Tentei reprovar ali Usando de visão também Nem levei óculos que era pra não enxergar nada Vixe moça É uma letra Acho que é um emoji Aquele da Mirella assim ó Minhas esperanças estavam assim esgotadas Foi quando O cara me chamou pra pegar o documento Dispensa porra Dispensa Não sei como eu consegui isso Mas também não fui atrás não Tá ótimo Vou contar do dia que a minha irmã me irritou tanto Marcando Fudei que eu mais passei raiva com essa filha da puta Tava lá em 2018 no Twitter Quando eu vi que Demi Lovaco vinha pro Brasil Fiquei puce Minha artista grande quando eu venho pro Brasil Ou é São Paulo ou Rio Não tem outro Dessa vez Demi foi pra Fortaleza Anunciou show em Fortaleza Gente qual a chance Chorei pra minha mãe deixar eu ir Ô mãe por favor por favor deixa eu ir Eu fico um ano sem te pisar Eu nunca mais te peço nada Nunca mais Ó até o final do ano não te peço mais nada Aí ela me deu de brasil de aniversário Que o show era em abril E o... não O show era em abril E o aniversário era em maio Não dá pra ver Mas ó 19 de abril Fortaleza Aí entrei lá no site Menor de 18 anos não entrei desacompanhado Eu tinha 15 Não podia ir sozinha Minha mãe não queria ir Minha irmã que mora em outra cidade Liguei pra ela Vitória pelo amor de Deus Eu vou morrer Demi Lovato show em Fortaleza Vamo 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 Liguei pra ela Falei que ia ter o show E ela falou beleza vamo Isso tudo de comprar ingresso Ligar pra ela Combinar tudo Dois meses antes Aí beleza passou um tempo Tava faltando dois semanas pro show Vitória me liga falando que não quer ir mais Que não vai poder ir Surgiu um imprevisto Quem foi Vitória? Por que que tu não pode ir? Eu vou ter aula da escola Mentira O show é domingo? É porque é... A minha mãe não deixa A minha mãe é tua mãe Vitória Você me leva Nessa época ela morava em outra cidade Não morava comigo Uma época que ela entrou pra igreja Que ela virou crente Nada contra Não to julgando Não to tendo preconceito Na igreja ela conheceu um moleque Um menino lá que ela namorou Acabou que o show foi cancelado Ninguém foi Daí um mês depois eu fui lá na cidade dela Daí eu descobri que o namorado dela não deixou ir Não deixou ela ir Por isso ela não ia Boa tarde a todos Uma ótima tarde a todos É mole É mole Como ele era da igreja ele falava assim Ah é porque você veio pra cá Pra focar nos seus estudos Você não deveria ir nessas coisas mundanas Gente Daí dois meses depois Ela abriu os olhos e terminou com ele Ela terminou com ele e namorou uma menina por 3 anos Boa noite a todos